Qual era essa a melhor maneira de abordar o assunto com o Júlio, Catullo? Não é o trabalho dele na fábrica, não é a desatenção dele no trabalho que está em jogo, Catullo. Será possível que você não perceba a gravidade da situação? Trata-se de não deixar que ele se envolva com a pessoa errada, que cause um estrago na vida dele. Eu entendo, doutor. O senhor acha que a gente não conhece ainda muito bem a Isaura? Que a gente não sabe quais são as intenções dela? Para as intenções dela, Catullo. Eu pouco estou ligando para as intenções dela. Aliás, não é preciso ser muito esperto para perceber quais sejam as intenções dela. O Júlio é um rapaz inteligente, jovem, com um futuro brilhante pela frente. É natural que ela queira se agarrar com unhas e dentes a esse belo partido que ela pensa que arranjou. O que é isso, doutor? O Júlio não é esse menino ingênuo que o senhor imagina, não. Ele tem princípio, ele tem caráter. Ele não ia se ligar com uma pessoa que não merecesse. Parece que ele não entrou na sua cabeça, Catullo, que não é isso que eu sonhei para o meu filho. Catullo, eu fiz planos. Eu estou preparando o Júlio para assumir no meu lugar quando eu me aposentar. É uma posição do mais alto prestígio. Ele vai ter que visitar pessoas, clientes em casa, apresentar a esposa, pessoas mais alto nível. É claro que eu quero que ele se case, que ele constitua família, que ele me dê mais netos. Mas como uma pessoa certa, uma jovem como ele, educada, de boa família, que comece junto a vida em condições normais. Eu não acho que um pai tenha o direito de interferir assim na vida de um filho, não, doutor. Decididamente você não está no seu juízo normal, Catullo. Pois eu exijo que você volte a falar com o Júlio e diga a ele para acabar com esse romance de uma vez por todas. Eu não posso permitir que meu filho seja joguete nas mãos, uma aventureira qualquer. Ele tem que terminar com esse romance ridículo de uma vez. Ele agora é seu filho, é, doutor? Ah, claro que ele é meu filho, Horácia. É seu filho porque o senhor ajudou a botar ele no mundo. Mas quem criou, quem educou, quem preparou ele para a vida fui eu, doutor. Eu, nesse momento, sou o único pai do Júlio e não abro mão desse direito. E como pai, doutor, eu acho que ele tem a liberdade de seguir o que ele bem quiser na vida. Mas é muita petulância sua. Se o senhor quer agir como pai, então assume esse papel como deve. Assuma. Chame o menino aqui, conte para ele toda a verdade. Diga que o senhor não teve como assumir a paternidade que deu ele para mim aqui telecriar. Faça isso. Aí eu vou respeitar a sua autoridade sobre ele, doutor. Agora, mesmo assim, eu não concordo com a sua posição em relação a esse namoro. Mas você tem esse atrevimento. Como é que o senhor ousa me dizer uma coisa dessas? É porque eu estou defendendo, doutor, o que eu tenho de mais precioso na minha vida. A felicidade do meu filho. Não é por ousadia que eu falo essas coisas. É por amor. Se o senhor tivesse criado o Júlio, o senhor tinha ensinado para ele as coisas em que o senhor acredita. Pois foi isso que eu fiz, doutor. Eu passei para ele o que eu penso da vida. Os valores que meu pai me passou e que eu espero um dia sejam passados para os meus netos. Porque o que eu penso da vida... Doutor, não é porque a Isaura é mais velha nem mais pobre do que ele que ela não presta. Não é porque ela escolheu mal o primeiro casamento que ela tem que ser condenada. Não é por isso. Preconceitos como esse é que desgraçam a vida das pessoas pelo mundo afora. Não se trata de preconceito. Trata-se saber o que é certo e o que é errado. Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vai ver que é um erro terrível... ...o meu filho se juntar a essa mulher. O senhor não é o dono da verdade, doutor. Eu também não sou. Agora, eu acho que o Júlio tem o direito de fazer da vida dele o que ele bem quiser... ...mesmo que isso seja um erro terrível. O senhor diz que foi um erro o senhor ter se envolvido com a Letícia. Quem sabe se o erro maior não foi o senhor ter fugido do grande amor da sua vida. É claro, é claro que as circunstâncias eram outras. Agora, o senhor se deixou levar pelo preconceito... ...porque a Letícia era mais jovem, porque era artista... ...porque não ficava bem para o homem da sua posição abandonar a esposa. Eu fui testemunho do seu sofrimento, doutor. Ano após anos, aqui dentro dessa casa. E é isso que o senhor quer para o seu filho? É isso que o senhor quer, esse mesmo sofrimento... ...só porque ele não tem condições de seguir o que lhe pede o coração? Cala a boca, Catullo. Não quero mais ouvir tantos disparates. Vamos ao passo a passo.